Eu adoro que quando tu tá naquele momento meio perdido, meio órfão, porque a série que tu tava acompanhando acabou Vê a HBO e te mostra que tu pode contar com ela pra preencher os domingos à noite Sharp Objects ou Objetos Cortantes é a nova minissérie da HBO E pra quem me acompanha nas redes sociais, tipo Twitter, Instagram Devem tá achando que eu tô sendo patrocinada pela HBO pra falar dessa série Porque qualquer oportunidade que eu tenho de indicar, eu indico Mas não é o caso, tá gente? Inclusive quem me dera Eu tive a oportunidade de assistir os dois primeiros episódios na cabine Que quando terminou eu tava até pronta pra assistir todo o resto Mas infelizmente eles disseram que eu tinha que ir embora Na série de oito episódios nós vamos acompanhar a Camille Uma jornalista que é enviada pra fazer uma reportagem na sua cidade natal Onde duas meninas foram assassinadas Ela fica hospedada na casa da família e tanto essa nova convivência com a mãe Padrasto, minha irmã, quanto essa parte investigativa e o clima da cidade pequena Relembram ela de traumas passados Que vão sendo apresentados pra gente em flashbacks E aí vai ajudando a gente a desvendar o que aconteceu pra Camille se tornar a pessoa que ela é A história é baseada num livro de mesmo nome da autora Gillian Flynn Que também escreveu Garota Exemplar e que tem uma adaptação pro cinema Dirigida pelo David Fincher, que eu amo Na série nós temos a direção do Jean-Marc Vallée Que é responsável por outro sucesso da HBO A série chamada Big Little Lies, que eu também amo E além disso tudo tem a produção dos mesmos caras que fizeram Get Out Ou seja, só pela interseção dessas coisas já deu pra ver que é uma série que eu ia gostar Mas não para por aí porque a série também é protagonizada pela Amy Adams Rainha, musa ruiva, maravilhosa, que quando se põe a fazer um personagem complexo Você não tem como tirar o olho da tela E é exatamente o que acontece aqui Logo de cara a gente já conhece uma personagem intrigante Que é cheia de ressalvas em voltar pra cidade de onde ela cresceu E ela parece ser aquele tipo de pessoa sem vida Não de não ter vida social, apesar disso também Mas aquele tipo que vai meio dormente pela vida, sendo apenas levada Ela também abusa de muitos vícios O que mostra que ela tá tentando fodir de alguma coisa da realidade dela Além de também ter transtornos psicológicos porque ela se automutila Que tá geralmente ligado com você querer sentir uma dor maior fisicamente Do que é que você tá sentindo psicologicamente Então gente, não é uma série fácil, ela é meio pesada Porque ela não suaviza esses assuntos Pelo contrário, ela evidencia Ela é um romance policial que tem aquele mistério principal De descobrir sobre os assassinatos Se eles estão interligados Quem é o responsável por isso Mas eu acho que o brilho aqui não tá nessa parte investigativa E sim no estudo de personagem da Camille Mas também da relação dela com a família E o distanciamento que ela tem com a mãe O estranhamento E quando as duas estão em cena É uma tensão palpável Que também é um trabalho maravilhoso da Patricia Clarkson Que faz a mãe Que parecem ser aquelas que também vivem na própria bolha Não se pode falar certas coisas Se ela não gosta do que tá acontecendo Ela ignora ou ela tenta controlar Vai ser outro personagem muito interessante de desvendar E é uma família marcada por tragédia Porque a Camille perdeu uma irmã Quando ela era mais nova E a gente vai vendo o que aconteceu Através daqueles flashbacks E, pra quem tá acostumado com Westworld Não se preocupa que aqui não tem nada confuso A gente tem uma outra atriz Que representa Amy Adams E fica muito claro Que esse paralelo é entre elas duas Não tão tentando te enganar Pra você descobrir quem é quem E isso fica muito claro também Pelo trabalho de edição dessa série Que é maravilhoso Me lembra muito Animais Noturnos Tanto pelo clima Uma certa melancolia no ar Quanto os tipos de corte Por exemplo, de você Tá vendo alguma cena Alguma coisa e corta Um outro personagem Tá numa situação parecida Aqueles cortes pra um ponto de referência Que quando ela era mais nova Era um lugar novo Bonitinho E, de repente, quando vem pro presente Tá parecendo desgastado É um recurso muito utilizado E meio clichê Porém, quando é feito de maneira certa Ele ajuda muito a contar a história Muitas coisas me lembram também Big Little Lies Que, claro, né Por ser do mesmo diretor Ele traz um pouco da personalidade dele Pra cá Então, desde recursos visuais Fotografia Até meio que o ritmo De contar a história Que é um pouco mais lento Mas isso não torna ele Menos intenso Então, gente Eu não vejo motivos pra ninguém Deixar de ver essa série Ela vai ser uma das mais comentadas Dessa temporada E também, com certeza Muitas premiações pro ano que vem Tem um valor de produção incrível Atuações espetaculares Assuntos relevantes E também essa atmosfera Sombria e intrigante Que vai fazer com que você queira Maratonar tudo de uma vez Mas e aí, gente Vocês assistiram o piloto da série? O que vocês estão achando? Deixem nos comentários abaixo Se vocês gostaram do vídeo Deem um like E não se esqueçam de se inscrever no canal Tchau!